Boa noite, meu amor Meu velar de sangue, meu Senhor Mais um abraço, mais um sorriso Que eu vou adivinhar 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 Nessa hora o silêncio Chega a ser capaz No vento vacio sorrindo Olhos machais E eu vou adivinhar E eu vou adivinhar Se examinei Que eu vou adivinhar Que eu vou adivinhar Que eu vou ao seuります Que eu vou adivinhar Que eu vou adivinhar E eu Paranes Cornetinha Despedida Crarecer Obrigado.